Seu filhote está em casa, está vomitando, está com diarreia, está prostrado, você percebe que ele não está bem e começa aquela dúvida Será que meu filho está desidratado? Será que eu preciso buscar ajuda? Será que eu consigo resolver em casa? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a responderem essas perguntas e garantir a segurança das crianças. Bom gente, achei super importante fazer o vídeo de hoje falando sobre desidratação porque meu filhote, o Caetano, teve há pouco tempo um episódio de desidratação em casa Por sorte a gente conseguiu identificar rapidamente, correr até uma unidade de saúde, ele recebeu um atendimento e ficou bem Mas a gente nem sempre sabe quando buscar ajuda, quando está tudo bem, quando pode tratar em casa e às vezes a gente pode pecar por uma paciência demais para procurar uma ajuda Então vou falar um pouquinho sobre como identificar os sinais de desidratação e também quais são os riscos da gente não identificar e a criança acabar ficando desidratada Mas em primeiro lugar vamos explicar aqui para vocês o que é a tal da desidratação Bom, a gente sabe que a desidratação é quando há um excesso de perda de água no organismo Não é que acontece perda de água, é quando você perde em excesso Entertanto não é só a água que a gente perde, mas também sais minerais e líquidos orgânicos do corpo A desidratação também pode ser bem perigosa, já que uma criança deixa de realizar as suas funções normais e pode inclusive morrer Quando uma criança fica desidratada Então é aquela coisa, desidratação, a criança está ali prostradinha, um pouquinho cansada, eu vou dando aguinha aos poucos e vai ficar tudo bem Não é bem assim, né? Porque não é só a água, a criança está perdendo outros nutrientes aí e ela pode chegar a perder até a consciência por ficar desidratada E muito importante, a desidratação é uma das 5 principais causas de mortalidade de crianças até 2 anos de idade Então prestem atenção, por isso vale a pena ficar de olho nesse vídeo e inclusive compartilhar esse vídeo com quem vocês puderem Para a gente realmente evitar que nossos filhos cheguem a um estágio de desidratação e que essa desidratação se torne perigosa para eles Bom, vamos falar um pouquinho aí das principais causas de desidratação? Por quê? Porque quando a gente descobre a causa, é mais fácil até da gente identificar os sintomas e correr aí para buscar uma ajuda se for necessário Então as principais causas da desidratação são diarreia, vômito, febre, a exposição ao sol e a ambientes muito quentes Dificuldade de tomar líquido causado por uma doença que acometa, por exemplo, a boca ou causa enjoo, né? Então a criança não consegue tomar líquido e não consegue se hidratar Doenças como gastroenterites e inflamações gastrointestinais causadas por bactérias ou vírus, né? Então essas todas são as principais causas, né? Importante, falei aqui que a diarreia é uma das principais causas da desidratação Então estou deixando para vocês aqui também o link, um card, para vocês clicarem e lerem sobre diarreia É bem importante vocês assistirem a esse vídeo, tá bom? Gente, vamos falar então sobre os sinais de desidratação? Eu vou falar para vocês rapidinho sobre os sinais de desidratação E aí como meu filho teve um episódio muito recente, vou falar o que eu percebi nele, né? Para vocês também ficarem de olho Bom, primeiro, em se tratando de bebê, a gente percebe o afundamento da moleira do bebê, tá? Importante, até tem um vídeo aqui, também estou deixando o card no qual eu falo um pouquinho sobre a moleira do bebê Então vale a pena vocês assistirem a esse vídeo, até para poder entender um pouco essa explicação Entender um pouquinho melhor essa questão de o que é o afundamento da moleira Outro sinal também, bem característico, é os olhos mais fundos da criança, né? Então você percebe que o olho da criança está bem fundo, né? Fraldas secas a mais de 6 horas ou com uma urina amarela e com cheiro forte Então o que acontece? Quando eu conversei com a médica do Caí, a pergunta foi Quanto tempo faz que ele fez a última vez xixi? Como estava o xixi dele? Por quê? Porque o ideal é que a criança não fique mais de 6 horas sem fazer xixi Se ficar mais de 6 horas, já tem que ligar o alerta, tá? Diminuição da frequência urinária, né? Que foi exatamente isso que eu falei Sonolência, cansaço excessivo ou alteração dos níveis de consciência Então aqui também um ponto importante A criança vai ficando cansada, ela vai ficando sonolenta, né? Você vai vendo que ela está prostrada e você diz Ah, é porque ela está enjoadinha Mas na verdade, tudo isso pode ser em função já da desidratação E o próximo grau depois desse cansaço, né? Dessa prostração É a criança começar a perder a consciência Então foi o que aconteceu com o filho de uma amiga minha Ela me falou que ela chegou, né? A criança estava desidratada Ela tentou hidratar em casa A criança acabava não tomando água o suficiente E ela chegou a perder a consciência Então ela chegou no hospital com a criança sem consciência Eu inclusive também vivi esse episódio uma vez com o Léo Em uma viagem internacional, gente Foi desesperador Ele acabou ficando internado por algumas horas no hospital Por seis horas, eu acho, para poder se hidratar lá Outro sinal, tá? Muito claro De desidratação É quando a criança está com muita sede E foi isso, né? Aí que soou muito o alerta No caso do Caê Caetano é uma criança de sete anos Então ele já conseguia me dizer que ele estava com sede Não, mas que bom Se a criança está com sede, ela bebe água Ela se reidrata O que que acontecia? Olha, ele me pedia muita água Ele tomava água E ele vomitava toda a água Então ele não conseguia se hidratar E aí eu percebendo que como ele vomitava O remédio que eu dava para enjoo não fazia efeito Então ele sempre ia ficar vomitando Vomitando e eu falei Chegou a hora de a gente ir para o hospital Por quê? Porque eu não consigo tratar o enjoo dele Então ele vomita Ele toma água Ele vomita Ele não consegue se hidratar Isso vai ficar complicado Então levamos para o hospital Ele fez tratamento para enjoo na veia E ele tomou soro na veia Isso ajudou com que ele se recuperasse Mas a gente correu muito rapidamente Por quê? Caetano teve Vou contar um pouco a história para vocês entenderem O primeiro episódio de vômito dele Foi uma segunda-feira O primeiro episódio dele foi por volta das 13 horas Até as 9 horas da noite Que foi o horário que nós levamos ele para o hospital Ele já tinha vomitado 8 vezes E ele pedia muita água Ele pedia muita água Eu falei Está claro para mim Que essa criança está desidratada E nós não vamos conseguir hidratá-la em casa Porque qualquer coisa que coloca na boca Ela vomita Então fomos até o hospital E ele fez um tratamento no pronto-socorro Outro sinal é o comportamento fora do habitual Seja a irritabilidade ou a apatia Então aqui em casa o Caetano estava atirado Esta é a palavra Ele estava atirado na cama Atirado no sofá Pele, boca ou língua secas Também são sinais de desidratação Uma saliva mais espessa Os lábios rachados O choro sem lágrima A temperatura do corpo mais elevada Isso até em nós mesmos é possível perceber Eu sou uma pessoa que em viagens Já percebi que eu estava ficando desidratada Por sentir que eu estava mais quente Falei Nossa, eu estou mais quente Estou um pouco estranha Será que é febre? Observei e falei Eu estou tomando pouca água Hidratei A temperatura voltou ao normal Aumento da frequência cardíaca Também é um sintoma da desidratação Então você escuta o coração da criança Ele está batendo forte Ele está batendo mais rápido É um sinal de desidratação Então agora vamos falar dos perigos da desidratação Falei muito dos sinais Dos sintomas Vocês já estão aptas a identificar A perceber que tem algo estranho Quais são os perigos dela Gente, a falta de água no organismo do bebê Ou da criança Ela prejudica a respiração celular A transmissão de impulsos nervosos E a contração muscular Inclusive, atenção, a contração do coração A perda do sais também é séria Aquilo que eu falei lá no início Que a gente não perde só água A gente perde sais também Porque com menos sódio O funcionamento do sistema nervoso central Fica comprometido E na falta do potássio Que é um outro sal Surgem as arritmias cardíacas E com pouco cálcio, magnésio e fósforo A função neuromuscular Acaba afetada diretamente Ou seja Uma desidratação grave Ela pode evoluir para convulsões Para uma parada cardiorrespiratória Dentre outras complicações Então gente, por favor Fica aqui meu alerta Fiquem de olho em crianças Que estão vomitando demais Fiquem de olho em crianças Que estão com vários episódios de diarreia No mesmo dia Crianças que não estão conseguindo tomar água Ou porque se negam a tomar água Ou porque tomam mas vomitam Crianças que não estão fazendo xixi Ou a concentração do xixi Ela está muito grande Então um xixi muito escuro Com cheiro muito forte Isso é um alerta E quanto menor a criança Mais sério é Mais sério é a consequência Dessa desidratação Então quando a gente está falando De um recém-nascido Uma criança até 3 meses de idade Gente, pegue pelo excesso Vá para um posto de saúde Vá para um pronto-socorro Fale como é que está a criança Explique o que está acontecendo Porque um bebê desidrata muito rápido Tá bom? Vamos falar então aqui Sobre o diagnóstico da desidratação O diagnóstico ele é feito Por uma avaliação clínica No hospital, no pronto-socorro No posto de saúde Mas pode ser necessário Às vezes realizar Alguns exames simples Como sangue, fezes, urina Para identificar a causa E o grau e a gravidade Dessa enfermidade Qual é o tratamento da desidratação? Uma desidratação leve Leite materno em livre demanda Água filtrada ou fervida Em goles pequenos E intervalos curtos Manter a pessoa em um ambiente Temperatura amena Para evitar a perda de água Pelo suor Aqui até eu quero dar um exemplo Quando o Caê nasceu Teve um momento Que uma enfermeira Veio até o quarto E falou o seguinte para a gente Falou Mamãe, a gente vai ter que tirar A roupa do Caetano Ele está muito agasalhado O ar-condicionado do quarto Está ligado no quente Ele está suando E ele é um bebê recém-nascido Então esse pouquinho de suor Que ele está tendo aqui É muito fácil ele desidratar E inclusive a temperatura corporal Dele já está elevada Então o que acontece? Como ele ainda tinha acabado de nascer E não conseguia mamar direito Ele não estava se hidratando Através do leite E ele estava suando Ele estava perdendo água Então muito rapidamente O Caê poderia sofrer um episódio De desidratação ali E daí as enfermeiras Elas vieram E me deram essa orientação E a gente começou a cuidar Então no excesso de zelo De deixar o bebê aquecidinho Eu quase cometi Um grave erro E a desidratação grave O que a gente tem que fazer Quando acontece? Levar a um posto de saúde Ou pronto-socorro Ingestão de soro oral Distribuído gratuitamente Nos postos de saúde E a venda em farmácias Ou então oferecer o soro caseiro Que é preparado Na medida de um litro De água filtrada Ou fervida Mais uma colher rasa De chá de sal E duas colheres rasas De sopa de açúcar Então é importante Você percebeu Que seu filho está Com uma desidratação Severa Desidratação já num grau Bem adiantado Que foi o caso do Caê Caê estava de olhos fundos Caê estava com a temperatura alterada O coração batia rápido Ele pedia Pelo amor de Deus Eu quero água E não conseguia manter água No estômago Nós levamos para o hospital Então tente buscar Um posto de saúde Tente buscar um pronto-socorro Vá até um posto E peça Soro já preparado Na dose certa Para a criança Se hidratar em casa Ou então prepare Um soro caseiro Na sua casa Nessas medidas Que eu passei E como que a gente Previne A desidratação A lamentação exclusiva Até os seis meses De idade Não super agasalhar O bebê Principalmente Quando é um recém-nascido Ofertar água tratada Filtrada Ou fervida Várias vezes ao dia Fazer periodicamente A limpeza Das caixas de água Justamente Para a criança Não acabar tomando Uma água contaminada E sofrer De um episódio De diarreia Higienizar a casa Ter um cuidado De higiene pessoal Bem forte Higienizar muito bem Os utensílios de cozinha Para justamente Evitar que a criança Pegue Alguma Alguma bactéria Ou algum Micro-organismo Que chegue até ela Através da sujeira Que cause Uma doença intestinal Ou cause vômito Cause diarreia Lavagem das mãos Com água e sabão Antes de preparar Os alimentos Antes de amamentar Após a troca de fraldas Após o uso do banheiro Então o importante Aqui Para evitar Que essa criança Daqui a pouco Ela tenha episódios De diarreia É antes de amamentar Você sempre lavar a mão Trocou a fralda do bebê Sempre lave a mão Na sua casa Manter os alimentos Sempre muito bem Refrigerados Fazer uma lavagem Muito bem feita E cuidadosa Das verduras E frutas E não deixar As crianças Expostas ao sol Sem proteção Em horários De maior incidência Dos raios UVA E UVB Que é o horário Entre 10 e 16 horas Então esses cuidados Eles ajudam a evitar Episódios De desidratação Porque eles vão evitar Que a criança Pegue alguma doença Que cause Diarreia Ou vômito Quando procurar Um serviço médico Tô na dúvida Levo ou não levo Primeiro sintoma Que foi justamente O que aconteceu Com o Caê Vômito incessante Eu falei pra vocês Da 1h da tarde Até as 9h da noite E foram 8 episódios Em que ele vomitava Então assim Era claro Que precisávamos Levar ele pro hospital A criança Que não consegue Se hidratar Por via oral Devido ao mal estar Também era o caso Do Caetano A gente dava água Ele começava a tomar Vinho enjoo Vomitava toda a água Que ele tinha tomado Ou diarreia Com sangue Nas fezes Então Nesses 3 episódios Eles não precisam Acontecer os 3 Um deles acontecendo Procure Um posto De atendimento Médico Busque ajuda Porque seu filho Muito provavelmente Se não está Já hidratado Desidratado Ele vai desidratar Muito em breve E gente Sempre lembrando Que um dos principais Motivos da desidratação Em crianças É a diarreia Então tem um vídeo Aqui no canal Pra vocês assistirem Não deixem de clicar E assistir ao vídeo Tchau 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 Tchau